Le tableau. Mesa. Mesa. J'accroche le tableau. Eu penduro a pintura. Eu penduro a pintura. La peinture. A pintura. A pintura. J'admire la peinture. Admiro a pintura. Admiro a pintura. La scultura. A escultura. A escultura. J'observo la scultura. Observo a escultura. J'observo a escultura. La plante. A planta. A planta. J'arrose la plante. Eu rego a planta. Eu rego a planta. Le pot. O pote. O pote. Je rempli le pot. Eu encho a panela. Eu encho a panela. La fleur. La fleur. A flor. A flor. Je cueille la fleur. Eu colho a flor. Eu colho a flor. La montre. O relógio. O relógio. Je porte la montre. Eu uso o relógio. Eu uso o relógio. Le portefeuille. Carteira. Carteira. J'ouvro le portefeuille. Abro a carteira. Abro a carteira. La ceinture. O cinto. O cinto. Je bucle la ceinture. Eu aperto o cinto. O cinto. Eu aperto o cinto. Le bouton. O botão. O botão. Je boutonne le bouton. Eu aboto o botão. Eu aboto o botão. La fermeture. O encerramento. O encerramento. J'ouvro la fermeture. Abro o zíper. Abro o zíper. Le sac. A bolsa. A bolsa. J'ouvro le sac. Abro a bolsa. Abro a bolsa. La chaîne. Corrente. Corrente. Je porto la chaîne. Eu uso a corrente. Eu uso a corrente. Le bouton. O botão. O botão. Je decroche le bouton. Solto o botão. Solto o botão. La tirette. O zíper. O zíper. Je tire la tirette. Eu puxo o zíper. Eu puxo o zíper. La valise. A maleta. A maleta. J'ouvro la valise. Abro a maleta. Abro a maleta. Le parapluie. O guarda-chuva. O guarda-chuva. J'ouvro le parapluie. Abro o guarda-chuva. O guarda-chuva. Abro o guarda-chuva. La cravate. A gravata. A gravata. Je mets la cravate. Coloquei a gravata. Coloquei a gravata. Le ruban. Fita. Fita. J'atache le ruban. Eu amarro a fita. Eu amarro a fita. La tirette. O zíper. O zíper. J'ouvro la tirette. Abro o zíper. Abro o zíper. Le lacet. Arrenda. Arrenda. Je lesse le laisser. Eu amarro o cadarço. Eu amarro o cadarço. La tace. A caneca. A caneca. Je prends la tace. Eu pego a xícara. Eu pego a xícara. La sucoupe. Píris. Píris. Je pôs la sucoupe. Coloquei o píris no chão. Coloquei o píris no... La carafe. A jarra. A jarra. Je sers dans la carafe. Eu sirvo na jarra. Eu sirvo na jarra. Le plateau. A bandeja. A bandeja. Je porte le plateau. Eu carrego a bandeja. Eu carrego a bandeja.